Por favor, por favor. Eu tenho outra maquiagem para ficar bonito. Ah, valeu. Dá licença. Para de mexer nas minhas maquiagens. E só que ele aqui é o nome, é querida. O que é isso? Que que houve? Acabou a tinta e não fez a outra sobrancelha? Não, acabou o dinheiro. Ah, mãe, parou em dinheiro. Queria parar contigo. Tem como tu me arrumar mais algum? Para eu comprar uma maquiagem? É para o meu canal, é que está acabando. Aí, se eu não estiver bem maquiada, não fica bom no vídeo. Eu te garanto que, pessoalmente, é pior. Ai, desculpa, peguei pesada, eu tô naqueles dias, tá? Você é a coisa mais linda. Mãe... Ai, tô acostumada. Mãe, também tô precisando de dinheiro, porque, cara, eu e Sonar, a gente brigou? Aham. Aí eu quero um dinheiro pra botar gasolina na minha moto pra dar um rolê. Tá bom. Ô, mãe, falar em rolê, não tinha um bife a rolê na geladeira? Tinha. E cadê ele? Foi dar um rolê. Olha, cada uma, viu, gente? O que que é? Cês tão sem humor, porra? Quê? É claro que o bife não deu rolê porque o bife não tem perna, porra. Eu falei pra descontra aí pro clima ficar leve. Mas se não gostou, me deixa essa porra pesada. Que isso? Olha aqui, cês querem dinheiro? Cê vai ter que trabalhar. Olha aqui, gata... Tu me chamou de quer? Gata. Ah, tá, que eu não gostei do Tom. Olha aqui, gata, o meu trabalho dá muito dinheiro, tá? É o trabalho mesmo que dá? Olha só, então esse dinheiro aí, Sara, tu tá guardando na tua poupança. Carro de que ninguém nunca viu a cor. Olha aqui, ó. Eu vou falar um negócio pra vocês, hein? Se você está achando que eu sou o quê aqui, ó? Que eu sou... Ah, ai, hi, hi. Isso. Que isso, gente? É o Silvio Santo, não entendeu? Tá achando que eu vou ficar aqui fazendo aviãozinho de dinheiro pra vocês? Bora trabalhar, putada. Bora trabalhar. Tá, querida. Eu é que não vou trabalhar nessa vendinha fuleira. Eu tenho uma imagem, Azelar. Tu já se olhou no espelho? É animal print, amor. Ó, mãe, eu vou ter que falar que eu também, assim, eu não vou trabalhar lá, não. Porque vai queimar a minha imagem, vai queimar o meu filme. Meu amor. O teu filme é mais queimado que a Mata Amazônica. Não contes comigo também. Quer dizer que eu tô aqui com o meu canal, meu canal tá bombando. Já ganhei várias curtidas. Os pessoal adoram coisa bizarra na internet. Aqui, ó. Eu também não sei, me dá muito bem com matemática, não. Meu negócio é mais a área de humanas, né? Eu sei qual é a área da humana que tu gosta peluda, né? Pode cá. Uhul! Uhul! Já tá falando de mulher, Marraia? Tu não cansa, não? Não, não canso, não. Aliás, você devia agradecer, né? Por isso que eu tô contigo, a mulher. Porque ou você tá falando de mulher ou tá teclando, né? Não sai desse celular. Então me dá um novo, que aí eu saio desse e vou pra outro celular. Que cavalo é a mulher, gente. Ai, gente, eu tô incrédula, viu? Não tem mais ovo? Tem, claro que tem. Onde? No mercado. Ô, uê! Corre lá pra comprar. Eu nunca vi uma mulher comer tanto ovo. Só falta cagar omelete. Caramba! Tá ouvindo não, Marraia? Tô ouvindo e ela tem razão. Você não vai me defender? Não, eu não vou defender não. Ela tem razão. Meiga, fedido pra caramba. Ah, Marraia! Sério? Sério? Olha, pra mim já chega, hein? Chega de ser humilhada. Eu vou embora ainda essa semana. Não, não faz isso não. Pelo amor de Deus. Ai, sogrinha. Vai agora. Não deixa pra mais que pode fazer isso. Cansei. Ai, eu vou sumir. Eu vou pegar a minha mala e vou sumir da vista de vocês. Ah, hoje tu sumiu com uma bunda dessa, porra. A mala tá aí atrás. Nossa, mãe, sororidade. O que é? Nesse século? Pera aí, gente. Gente, é minha amiga. É isso mesmo? Quê? Tu não vai atrás dela, não? Cansei de ficar correndo atrás da Sonaira. Acabou. Eu acho que você cansou mesmo, Marraia, porque assim, antigamente a Sonaira dava um espirro, você ia atrás. Olha aqui, ela pode gritar, ela pode chorar, que ninguém me tira desse sofá. Amor, pelo amor de Deus, me deixa. Aí, ó. Não falei? Não falei? Olha só, ela tossiu. Ela não espirrou. Amor. Amor. Isso é amor. Olha, Marci, tem uma coisa que me dá um asco, é homem babaca. Gracinha. Ó, Gracinha. É amor. Coisa linda. Olha, sinceramente, Marci, tu me deixa, hein? Tu me deixa porque hoje eu tô duro, hein? Coisa que tu devia ficar e não fica, ó. Ih, mas eu não vim te pedir dinheiro não, amor. Ah, não? É até uma coisa muito boa. O que que é? Eu vim pedir pra você me dar uma bitó. Cabe aí. Ah, vai pra porra, mocinha. Ah, porra, velho bobo que essa boca mole.